Fala galera, mais um teste aqui no RCP-S3 e o jogo de hoje é o Dantes of Inferno, é um jogaço também, bem estilo God of War, tá pessoal? E vamos fazer o teste aqui no 2650v2 com RX 470, né? E esse jogo aqui, como ele tá na lista de... ele tá bem otimizado pro emulador, né? Eles vão ver que diferente do God of War e do The Last of Us, ele roda super bem. Acho que é um Pocah fora daqui, né velho? Não! Ah não, era pra matar mesmo. Esqueci de ativar o V-Sync, pra vocês não devem aparecer aí não, mas essas quebradas de tela. Não! Tante, sua fé se decidiu. O que foi a liberdade de seus pecados. Mas isso não é possível. O Bíceps nos ensinou! O que é isso? 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 A gente é brava. Ah filha da mãe Apertei o botão errado Cara o jogo é muito bom PLEASE Ah o PLEASE aí Liso, liso, liso rapaziada Jogão aí Que dá pra vocês jogar Bom rapaziada Voltei aqui Eu dei uma acelerada aí Porque a CG demora muito E não tem como pular O que vocês querem ver É gameplay Está aí Liso E bom pessoal Muita gente com dúvida Na questão desse emulador aqui Cara até uma 750Ti roda bem O que esse emulador aqui É exigente cara É processador Quanto mais o processador for atual Melhor ele vai se desempenhar Assim na questão de otimização Otimização tá rapaziada Porque assim Quando o jogo é bem otimizado Você vê aqui o 2650v2 Está rodando bem E você tendo um processador Que eles lá no site Recomendam pelo menos Uns 6 núcleos E 6 threads Para rodar bem Vai rodar cara Jogos otimizados Igual eu falei Agora jogos Que não estão bem otimizados Aí exige sim Tipo o God of War Que eu testei O The Last of Us Exige um processador mais atual Esses jogos mais bem otimizados Que eles já conseguiram otimizar Cara Vai rodar bem Processador acima de 6 núcleos Quad core ainda sofre Deixa eu dar uma salvada no game Por que, Dante? Por que você rompe sua promessa? Eu não entendo Você tem que salvar Você tem que salvar Nossa, quase morrida Não, morri Bom pessoal Mas é isso Deu para testar o game Eu vou encerrando por aqui Muito obrigado a todos Que assistiu Se inscreva no canal E ative o sininho E eu vou dar muito bem Vem, cara O que é isso? Ah, mano, eu fui burro, demorei demais Bom, rapaziada, é isso, eu vou nessa Fui